Meu nome é Alexandre Kouakoski, sou da cidade de Guarapuava e vim fazer o curso de capacitação do time de guarda aqui em Curitiba. Lá em Guarapuava eu decidi que ia morar no mato, já faz uns 7 anos que eu comprei uma chácara e estou lá. E nessa minha vida cabocla, eu descobri que alguma coisa que eu fiquei procurando e a minha vida inteira estava muito próxima, muito nosso, aqui do Brasil. Descobri o daime, descobri essa tradição xamânica. De uma certa forma, foi bem interessante para minha descoberta espiritual e tudo. E nesse curso fiquei bem feliz de ter aprendido algumas coisas, como não dar tanta atenção para a nossa mente, assim, colocar mais um foco nessa trajetória e esse foco, assim, fiquei bem feliz de descobrir que é a energia crística, a energia de Cristo, uma coisa que sempre me atraiu a vida inteira. E gostei, acredito também nesses objetivos de não fazer comércio com o sagrado, me identifiquei bastante e fiquei feliz.